O comunicando fez de lau fez a varrida é o famoso papagaia maritaca brasileira é o papagaia tem mais de milhares aqui em casa tudo solto aqui não existe mais em lugar nenhum só aqui aqui é a nossa casa no meio delas olha o canto lá pessoal olha lá olha aqui olha aqui tudo canto pé olha olha elas comandam o feedtide aqui ó uma duas três quatro cinco fora essas duas que grita pra caralho ó ea minha coruja na turista está me olhando para falar